Bom, eu vou fazer aqui um vídeo sobre como preparar mudas em bandeja. Bandeja ou coisas similares, algumas alternativas que eu vou falar, de verduras e legumes. Então, o que pode ser feito? Agora, tem suas vantagens e desvantagens quando você compra muda pronta, quando você joga a semente no chão. Então, tudo tem suas vantagens e desvantagens. Mas, essa alternativa de fazer a muda através da bandeja, você mesmo fazendo, dependendo da situação, é um bom negócio. Então, eu vou mostrar aqui. Primeira coisa, tem que ter uma bandeja. Nesse caso aqui, eu comprei uma bandeja pronta. Então, está pronta aqui. Um detalhezinho. Embaixo, aqui, tem um furinho assim, o tamanho de um palito de fósforo. E, como é furado assim, industrialmente, às vezes tem a tampinha. Então, a tampinha não soltou, às vezes está grudado. Então, tem que ter o trabalho de pegar essa pequena tampinha do orifício, digamos assim, e acabar de tirar. Senão, ela, quando na hora que ela está assentada, entra o material que a gente vai colocar, às vezes tampa o buraquinho. Então, tem que deixar totalmente aberto. Agora, para quem não tem essa bandeja, é baratinha a bandeja, né? Mas, vamos supor que não tenha, que faça muito pouco, queira fazer a muda, né? Uma boa alternativa, é aqueles copinhos plásticos, descartáveis de café. Aquilo ali é uma boa alternativa, né? É simples. Não esquece de fazer o furinho embaixo. E não é só passar o prego, não. Porque se for um buraquinho, fecha. Então, se for um prego, por exemplo, tamanho de um fósforo, pelo menos, né? Palito de fósforo. Você esquenta ela para derreter. Para ficar o orifício totalmente aberto. Então, tem que ter esse cuidado. Outra coisa também que dá para ser utilizado, sabe? Às vezes o pessoal tem muito velho, né? Aqueles bandejinhas, que a gente chama, né? Não sei. De fazer gelo, né? Em congelador, freezer, né? Se não me engano, deve ter umas 12 cavidades, 10, alguma coisa. Aquilo serve perfeitamente também. Mas, também tem a mesma coisa. Tem que fazer buraco embaixo, certinho, né? E quando eu faço o buraco, um detalhezinho também, né? Se você fizer buraco de baixo para cima, a rebabra vai ficar virada. Então, retém um pouquinho de água. Então, quando faz o buraco, faça o contrário, né? De cima para baixo. Ou, se ficar rebarbinha, vai lá e dá uma lixadinha. Para deixar assim, de uma maneira que todo o excesso de água saia. Uma coisa que dá para ser utilizado, é bandeja de ovo. Bandeja de ovo, né? É mesmo de papelão. Como se usa uma vez só, o período, a vida útil dele é 15, 20 dias exageradamente. Ele aguenta, né? Então, você não pode ficar transportando. Então, tem que deixar em cima de uma madeira para não precisar pegar ele, né? Então, se vai levar para lá, para cá, ele já está fixo. Tem uma base fixa para isso, né? E na hora que for plantar, não precisa ter o trabalho de tirar, né? Você já leva direitinho e cada célula daquela, por exemplo, você já destaca, abre ela, o papelão e já planta. Então, aquilo também pode ser utilizado. Mas, também, toma cuidado. Tem que fazer o escoamento da água. Tem, assim, várias alternativas, né? Então, cada um vai um pouco assim na criatividade e dá para se utilizar. Eu falei alguns, assim, que eu já andei usando e sei que dá certo. Eu vou utilizar aqui, né, para plantar o substrato. Então, o substrato, para quem não saiba, já é um produto próprio para fazer a muda, né? Então, ele é cor preta, assim. Ele é muito barato. Ele, num pacotinho assim, ó, né? Sei lá quanto tem aqui, um quilo e meio, dois quilos exageradamente, não sei. É uma coisinha muito barata. Então, compensa, ele rende bastante, né? O nome dele é substrato. Então, eu vou utilizar isso aí agora. Vou trabalhar com uma mão só, então eu vou mostrar só um pouquinho, né? Então, está aqui o saquinho, né? É só despejar aqui, ó. Depois eu faço certinho, mas eu estou mostrando aqui. Despejou aqui, ficou esse montinho. É só espalhar. Aqui, ó. Espalhar suavemente, assim, até a borda ficar tudo retinho, né? Eu vou completar o serviço e eu volto aqui. Aqui, está preenchido, né? Fica assim, bem rente à superfície, com substrato. O pacotinho parecia um pacotinho de um quilo e meio, dois quilos, mas é uma coisa bem leve. Eu estou olhando aqui, ó. É um 250 de peso. É uma coisinha bem leve, né? Então, aqui, ó. Tudo prontinho. Que na hora que começar a jogar água, ele abaixa um pouquinho. Então, se precisar, na hora que o semento estiver germinando, algum local ficar muito baixo, vai e coloca um pouquinho mais de substrato. Mas se houver necessidade. Bom, então está aqui, está pronto, né? Agora, vamos a algumas alternativas. O que pode substituir o substrato? É uma coisa, assim, tão barata que realmente não compensa. É uma coisa fácil de encontrar, né? Mas se for fazer, que fica mais difícil, né? Talvez até mais caro, ou pelo menos mais trabalhoso, né? Terra. Primeira coisa. Terra, assim, do chão, não é muito bom, não. Porque, às vezes, tem fungo, tem bactéria e ataca a semente. Então, o ideal, ou uma terra, assim, de borranca, o que a gente fala, uma terra pura, ou uma terra um pouquinho mais funda. Só que quando você pega terra de branco, ou terra de barranco, ou um pouco mais fundo, às vezes você pega terra ácida também. Então, a semente já tem dificuldade de germinar por causa disso, né? Então, começam os problemas. Mas vamos supor que pegue uma terra neutra, se conseguiu dar uma equilibrada com o calcário, alguma coisa, e só a terra, ela fica muito compactada, e a semente vai ter dificuldade de germinar. Então, tem que se misturar alguma coisa para deixar a terra fofa, né? Então, nesse caso, duas coisas que é bom para misturar. Carvão, sabe carvão de churrasco? Você tritura ele bem trituradinho, né? E mistura com a terra uma proporção. Se for uma terra, depende do tipo de terra também, às vezes, terra mais arenosa, argilosa, tem esse detalhe. Mas vamos supor que seja argilosa, né? Você tem que deixar, assim, 70% de carvão triturado, e 30% de terra. Então, com isso aí, deixa, assim, a terra bem mais fofa, não vai compactar. Ou, folha de árvore, folha de árvore bem sequinha, né? Você tritura ele bem trituradinho, também pode fazer nessa proporção. 70% folha de árvore com 30% de terra. Agora, dependendo da pessoa, como eu falei, qualidade da terra, às vezes a pessoa está... Eu estou falando de uma maneira generalizada, né? Mas, no bom senso, se achar que deve aumentar a terra, porque a terra é mais arenosa, aí, na verdade, é igual a receita. Cada um vai um pouco no gosto. Mas, mais e menos jeitão, é isso aí. O que nós vamos fazer aqui, agora? Feito isso aqui, né? A gente vai fazer, assim, uma covinha. Pode ser meio retangular. Aqui, só para mostrar, né? Aqui, ó. Algo em torno, assim, de... Nesse sentido aqui, ó. Uma profundidade de um centímetro, dois centímetros, no máximo. Então, digamos, um e meio na média. Está ótimo essa profundidade, né? Então, suavemente, se abre essa covinha. Aqui, onde o pessoal faz muda, né? Assim, para vender, ou em grande quantidade. Não fica fazendo com a mão, um por um, assim, não. Porque ele é um pouco trabalhoso, né? Então, o pessoal, normalmente, tem, assim, um molde. Uma varinha. Às vezes, uma fileira, duas fileiras, três fileiras. Ou até mais, né? Tipo uma tampa, digamos assim. E já tem um pedaço de madeira, ou qualquer objeto. Que ele chega e coloca por cima, assim, ó. Quando coloca por cima, fica todos os buraquinhos. Agora, como no meu caso, ou de maioria das pessoas, que não vai ter esse detalhe de fazer muitas mudas. Então, é na mão mesmo. Aqui, né? Dá para ver pelo visual. Que eu fiz uns buraquinhos compridinhos. Ah, esse é um detalhezinho, né? Se você faz um buraquinho redondinho, a semente vai ficar tudo montoadinho logo de cara, né? Então, eu, por exemplo, gosto de fazer meio transversal. Que mesmo juntinho, nesse espaçozinho, eu coloco mais ou menos enfileiradinho. Que facilita o desbate, se for o caso. Eu coloquei aqui, três sementes, cada covinha, né? Cada célula. E aqui, é só tampar. Aqui, ó. Suavemente, com um palitinho, com a mão, qualquer coisa que seja. É só tampar suavemente. Plantado, pega um regador normal. E tem que jogar água duas vezes por dia, levemente. Ó, é o suficiente. Então, quando faz a sementeira, tem uns detalhezinhos, assim, do aspecto, assim, de sol e chuva, né? Chuva, nem pensar, não deixa pegar chuva, não. Porque a chuva bate com força, dependendo da intensidade da chuva. Realmente acaba estragando a muda, que está muito sensível, né? Ou nem nasceu ainda, né? Agora, então, deixa no local mais ou menos coberto. Tem gente que tem estufa, tem sombrito, então facilita. Mas não é o caso que eu estou falando. Então, você coloca no local que tem uma telhinha puxada, telhinha puxada, alguma coisa. Para manter ele ali, né? Que entra bastante claridade, né? Claridade tem que ter bastante. Sol. Se for um sol de inverno, solzinho mais fraco. Você pode dar, assim, três horas, três horas e meia de sol. Seja de manhã ou à tarde. De preferência, de manhã. Mas, se não for à tarde, também serve. Solzinho fraco. Agora, se for aquele sol de rachar de verão, por exemplo, duas horas de sol é o suficiente. Então, tem que saber controlar isso aí, tá? Então, isso aí, para a semente germinar bem, ela tem que ter a umidade, mas tem que ter o calor também para ela eclodir. Então, se estiver no frio, não vai. Até que na época de frio, tem a tendência da semente não germinar muito bem. Ou, no calor excessivo, se você planta direto na terra, talvez queima a semente. Então, tem esse problema. Na bandeja, você controla, você carrega aí para lá e para cá. Mas, isso aí. Basicamente, sol de três, três horas e meia, dependendo. Verão quente, duas horas, tá bom. Época de inverno, que sozinho, tá fraco. Três, três horas e meia de sol, tá ótimo, né? Não deixa pegar chuva. E o resto, é jogar água duas vezes por dia. E só isso. Aqui, uma curiosidade, né? Eu coloquei três estaquinhas. Um de pano, um de fitinha plástico vermelho e outro não tem nada, né? É que no primeiro e segunda, eu coloquei covinho da Bruxela, né? Tem muita gente que não conhece. Se der certo, depois eu mostro. Mas, a produção dela, demora muito tempo, sabe? Então, não sei o que vai acontecer. O segundo, que está com fitinha vermelha, ele é brócoli ninja, né? Então, esse é mais comum, digamos assim. E o último aqui, é couve-flor. Couve-flor. Só que esse couve-flor que eu tenho semente, é couve-flor indicado mais para verão. Então, como eu tenho semente, estou aproveitando e plantando. Então, às vezes a planta não desenvolve bem, às vezes o fruto fica menor. Tem esse detalhezinho assim, né? Mas, a semente é exatamente isso aí. Couve-da-bruxela, brócoli e couve-flor.